Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma das fórmulas mais importantes para você aprender a fazer os bordões no violão. Só que dentro do campo harmônico, aqui vai ter os bordões maiores e menores. Vou lhe dar um pequeno exemplo, nós vamos usar o campo harmônico de Dó maior. Como que você faria uma baixaria no acorde de Dó maior? Eu vou ensinar para você agora isso aqui. Você fez aqui uma baixaria no acorde de Dó maior. Agora no acorde de Dé menor, que faz parte do campo harmônico de Dó maior, Dé menor. Como que você faria uma baixaria aqui? E Dé menor, correto? Porque a música é formada dentro de um campo harmônico. Então nós vamos agora para Mi menor, que faz parte do campo harmônico de Dó maior. Mi menor, então a baixaria ficaria... Eu vou ensinar para vocês os bordões maiores, menores e meio, diminuto aqui. Então assista o vídeo até o final, que você vai se surpreender o quanto que você vai desenvolver com essa aula. Então, com a tablatura ainda, então venha comigo! Então, agora eu vou ensinar para vocês o bordão em cima do acorde de Dó maior, que seria esse aqui. Vamos pegar? Aqui, quinta corda, é só seguir a tablatura, não tem erro. Quinta corda na terceira casa. Quarta corda solta. Quarta corda, segunda casa. Quarta corda, terceira casa. Terceira corda solta. Terceira corda, segunda casa. Segunda corda solta. Segunda corda, primeira casa. Pronto! Aqui é só você voltar, ó. Vamos voltar daqui, da segunda corda, na primeira casa. Segue a tablatura. Aqui já foi o bordão do acorde de Dó maior. Se você não consegue ler a tablatura, não entende a tablatura, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, lhe ensinando a ler tablatura. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá embaixo, ok? Então, vamos agora para o acorde de Ré menor. Aqui vai ser o bordão de Ré menor, dentro do campo harmônico de Dó. Que vai ser esse aqui, ó. Você vai tocar muito usado na seresta, no bolero, no samba, nos pagodes. É bem bacana isso. Ó. Quarta corda solta. Quarta corda na segunda casa. Quarta corda, terceira casa. Terceira corda solta. Terceira corda, segunda casa. Terceira corda, terceira casa. Segunda corda, primeira casa. E segunda corda, na terceira casa. Pronto! Nós descemos, agora nós vamos subir, voltando pelo mesmo caminho. Segue a tablatura. Aí você vai praticando com as palhetadas alternadas, ó. De novo, solta. Tá vendo? Tá vendo? Agora para a Mi menor. O bordão de Mi menor é bonito. O bordão de Mi menor é bonito. É esse aqui, ó. Pronto! Agora você vai sair aqui na sexta corda solta. Sexta corda na segunda casa. Sexta corda, terceira casa. Agora, quinta corda solta. Quinta corda, segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Quarta corda solta. Quarta corda, segunda casa. Aí você vai voltar. Mesmo caminho. É bonito, né? Pessoal, agora nós vamos para o bordão no acorde de Fá maior. Tudo faz, todos os acordes aqui fazem parte do campo harmônico de Dó maior. Ok? Nós vamos fazer na sequência. Esse bordão aqui, ó. O acorde de Fá maior. Sexta corda, primeira casa. Sexta corda, terceira casa. Quinta corda solta. Quinta corda, primeira casa. Quinta corda, terceira casa. Quarta corda solta. Quarta corda, segunda casa. E quarta corda, na terceira casa. Pronto! Aqui você vai fazer assim, ó. Ó, desculpa. Saindo da primeira casa na sexta corda. Tá vendo aqui, pessoal? Se você quiser acrescentar, você pode tocar a terceira corda solta e a terceira corda na segunda casa. Pronto! Isso aí é opcional. Você que vai escolher se você vai querer fazer ou não. Então fica assim, ó. Parou aqui? Quer acrescentar? Terceira corda solta. E terceira corda, segunda casa. Que tá dentro do campo harmônico de Dó maior. Aqui, ok? Vai praticando. Descendo e subindo a escala devagar, tá bom? Agora no acorde de Sol. Nós vamos fazer isso aqui, ó. No acorde de Sol maior. Vamos lá? É... Sexta corda, terceira casa. Quinta corda solta. Quinta corda na segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Quinta corda, terceira casa. Quinta corda, terceira casa. Terceira corda solta. Aí você volta. Terceira. Aqui foi... O bordão do acorde de Sol maior. Tá vendo? Agora Lá menor. O bordão tudo tá dentro do campo harmônico. Agora vai ser isso aqui, ó. Quinta corda solta. Quinta corda, segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Quarta corda solta. Quarta corda, segunda casa. Quarta corda, terceira casa. Terceira corda solta. Terceira corda, segunda casa. Aqui você volta. É bonito, né? Fiz até um vibrato aqui, ó. Fica legal, pessoal. O acorde meio diminuto, que é o Si meio diminuto, pra entrar em Dó novamente, pra cair em Dó. Aqui seria a última escala da sequência do campo harmônico, né? Que é o acorde de Si meio diminuto. Que aí você volta pra Dó. Então essa escalinha fica aqui, ó. É a mesma escalinha de Lá menor, se vocês observarem. Só que diferente, porque Lá menor nós começamos na quinta corda solta. Essa aqui nós vamos começar aqui, na nota Si. Porque a tônica de Si tá aqui. Tá vendo? Então vamos lá, ó. Quinta corda, segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Quarta corda solta. Quarta corda na segunda casa. Quarta corda, terceira casa. Terceira corda solta. Terceira corda, segunda casa. Aqui nós formamos o bordão. Do acorde de Si meio diminuto, que faz parte do campo harmônico.